E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaz, tá na tela aí ó Na Play Store, pré-registro do Free Fire Max, é isso mesmo Tavam falando que ia sair no domingo, mas foi antecipado aí, tá sabadão aí Free Fire Max, então rapaziada, corre aí, faça o pré-registro de vocês aí Porque o jogo vai vir como insano Eu vou trazer mais detalhes pra você no próximo vídeo A capacidade de cada telefone, a memória RAM de cada telefone Como que vai funcionar, tá rapaziada? Mas vamos lá, deixa eu pegar meu telefonezinho aqui Eu já vou fazer meu pré-registro aqui, galera, ó Vamos lá, pré-registro aqui, beleza Apareceu até a mensagem ali de anúncio aí, tá galera? Ó, preste atenção aqui, é o benefício do pré-registro, tá? Recompensa da galera internacional, tá? Você receberá um Cyber Max Loot Box, rapaziada É essa caixinha aqui, topzera demais, rapaziada Faz vim coisa boa nessa caixinha aqui, então corre, faz seu pré-registro Quando lançar, vai ser sucesso, tá galera? Eu vou deixar o meu no automático aqui, beleza Show de bola, vamos assistir esse vídeozinho aqui Vamos ver o que tem de interessante aqui nesse vídeo dele aqui, ó, tá galera? Vou botar aqui na tela cheia aqui, beleza? Show de bola, vamos assistir aqui rapidinho pra gente poder dar uma olhada Vê se mudou muita coisa ou se não mudou, tá galera? Aí agora tá naquele conforto 4x4 Partindo pro Beto Royale, tá rapaz, ó moleque, ó Tô achando que os gráficos tá mais bonito, hein galera? Tô achando que os gráficos tão mais bonitos Aí tem aquele treinamentozinho ali, aí mandou o coraçãozinho, beleza? Vamos ver aqui, ó Tá aqui no... Olha só o lobby, rapaziada, viu? E agora você pode montar o seu mapa, tá galera? Olha os créditos ali embaixo ali, ó Free Fire Max, é isso mesmo, tá? Vamos ver essas fotoszinhas aqui, a gente vai trocando uma ideia, tá galera? Outro nível de experiência de batalha, sensacional, tá galera? Ó, boiá, Free Fire Max, tá? Pensa em 10 minutos, será, cara? Que vai ter como vencer em 10 minutos? Ó, só entra... Só entrar... Pera aí, deixa eu ler aqui Só entram apenas um sobrevivente Só entram, e apenas um sobrevivente aí Que todo mundo sabe como é que funciona, tá rapaziada? Se for squad, sobrevivente Se for dois sobreviventes, né rapaziada? Jogabilidade imersiva, mapa HD, animações melhoradas Ah, o mapa aí tá maneiro, tá bonito Aí, ó, tá? Aí, aqui galera, sala de criações Crie seu mapa de batalha Será que essa sala de criações aqui Aquela sala é personalizada? Você vai poder estar utilizando E montando seus torneios, seus campeonatos? Cara, aí, a hora, hein galera? A hora, achei interessante, tá galera? Depois vocês voltam o vídeo lá, vem direito Aí, aqui ó, tem um lobby com visão 360 graus, tá? Personalizável Então, você vai poder mudar ele aqui Do jeito que vocês quiserem, tá galera? Aquele quadro de armas ali De repente, vocês podem colocar a arma que vocês querem lá O carro no final, vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? E aqui tem o Bermuda Maxi, tá galera? Exibição personalizada Show de bola Aí, aqui tem experiência de batalha realista Com novas animações de armas Tá sensacional, galera Tá topzinha de imagem E aqui tá aí, galera O mapazinho ali Aqui eu não senti muita diferença, tá galera? Não senti muita diferença O que eu acho aqui, rapaziada? Eu acho que é o seguinte Nós estamos passando ano em ano E o Free Fire tem que evoluir E o Free Fire não quer concorrente pra eles Então, o que eles querem fazer? Trazer o Free Fire Maxi, tá rapaziada? Que vai ser pra um telefone mais robusto E quem tem o telefone um pouquinho mais fraco Vai continuar jogando Free Fire Quem tá no Free Fire Maxi Vai jogar contra quem está no Free Fire normal Tá? Não vai mudar nada A única coisa que vai mudar Vai ser graficamente E quem tiver com o Free Fire Maxi Vai ter uns gráficos melhorados Mas não vai mudar em nada A jogabilidade do personagem do Free Fire Maxi Com o personagem do Free Fire normal Vai ser você, ó Bala, bala, bala Vai ser o seu perfil Então, rapaziada Brota aquele like Se inscreve aí no canal, beleza? E você que tá querendo aí Comprar um passe de Elite Preskin novinho Que vai lançar agora Vai, ó Primeiro link da descrição E no segundo link da descrição Vocês vão clicar neles aí Vai abrir uma página pra vocês Copiam o código Copiou aquele código Coloca em baixar Vai ser direcionado pra Play Store Instala o aplicativo Kawaii Instala o aplicativo TikTok Ah, turma, todo mundo já tem E você não tem Vou te explicar como que funciona Faz o seu registro, tá, galera? Com a sua conta do Facebook Ou com a sua conta do Gmail Clica naquela moedinha que tem lá em cima E vai abrir a sua página de perfil Ali você já começa a ganhar dinheiro Você vai procurar Código de referência Vai colocar o meu código Que vocês copiaram, tá? E eu vou tá ganhando Você vai tá ganhando E assistindo o vídeo Também ganhando Rapaziada, se convidar Um amigo Pai, mãe, irmão Pega o telefone deles Bota o seu código Vai ganhar até 80 reais Já era, galera Já era Tem três passes De batalha aí Tranquilo Passe de Elite Na verdade, né, rapaziada? Então, abrota aquele like aí Valeu Tamo junto Abração Fui Fui Tchau Tchau